Os Falcões vão participar do Torneio Continental. Lá, eles vão apretar os melhores times da América. Vejam! Um drone, eu também vi. Vem tirar umas medidas. É para um aluno novo. O que é com isso aí? Eu escutei você falando que queria descobrir a verdade sobre o seu pai. Bom, Gabo, eu posso te ajudar. Mas o Gabo é bom demais pra deixar passar. Ué, também tá recebendo esses vídeos estranhos? Com bons sentimentos, não se ganha partidas. Aprendam. Eu quero te contar uma coisa. E eu não sei como falar pra você. Cara, não entendo o Gabo. O que foi? Acabou a sua mágica? Sempre existe mágica. Não entendo o Gabo. 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 Não entendo o Gabo.